Música Meu amorzinho, tudo bem, amor? A minha voz ainda tá ruim, mas tá melhorando Aos poucos ela vai melhorando, tá gente? Porque é coisa que eu disse Hoje vamos fazer aqui no canal, cara Uma arte, tá? Não recomendo vocês fazerem isso em casa, pelo amor de Deus Súlia, fui nas suas ideias, fiz também Gente, pelo amor de Deus, tá? Deixa as cagadas só por minha conta, tá bom? Porque se der merda aqui Na merda no meu cabelo, não diz vocês, tá? Nós vamos hoje testar isso daqui Essa coloração da Avon, olha só Vou tentar fazer aqui Uma californiana Eu já fiz californiana várias vezes Inclusive tem vídeo aqui no canal de quando eu usei californiana Que eu usei esse produto aqui, ó, da L'Oreal Que era o californiana mesmo, né? Da L'Oreal Eu usei exatamente esse, gente, esse que pra pele negra Pra morenas mesmo Então eu tentei chegar mais ou menos na cor Tá vendo, ó? Desse daqui da L'Oreal Vamos ver se vai dar certo Muita gente no meu Instagram falou Súlia, eu passei e essa cor em mim ficou alaranjado Mas as pessoas que falaram isso são pessoas que já eram loiras Então assim, dá uma olhadinha na revista, gente Quem for me fazer, né? Que tem aqui a sonalidade E atrás das caixas também vem falando, tá vendo? No caso, meu cabelo é escuro Ele vai ficar mais ou menos assim, né? Não sei O que que fala na revista, ó Tem aqui na campanha 5 Página 104, 105 Só falando essa coloração, tá vendo? A minha amiga até falou logo no Instagram Então, Súlia, essa coloração já teve na revista, na Avon Eles tiraram de linha e agora voltou de novo Diz que já teve essa linha de cabelo na Avon Então eu não conhecia, né? Mas será que ela falou? Minha amiga ainda, Lene Beijo, amiga Aí vamos ver o que tá falando aqui, ó 100% de cobertura Sua cor radiante Qualidade profissional E praticidade para colorir os fios sem sair de casa Mas é um risco É um perigo, sim Tá, gente? Só falando A cor que eu peguei foi a Louro 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 escuro Vamos ver o que é o louro escuro Que daí fala que fica caramelo, né? Ó Foi esse daqui, ó Que eu peguei Tá vendo? Foi essa a cor que eu peguei Mas é aquele negócio, né, gente? Catálogo, revista Não vamos confiar Na cor que vem em revista Tá? Eu sempre falo isso pra vocês Seja em maquiagem Seja em qualquer coisa, gente As cores da revista São cores editadas Então não é 100% real Cuidado, tá bom? Eu fui no chutômetro mesmo Vamos ver Botei aqui uma blusinha bem velha, ó Porque isso vai sujar de tinta, né? E aí, qual vai ser o segredo disso tudo? Eu ainda tenho a escovinha da L'Oreal Acabou a tinta, porém eu guardei a escovinha Já na intenção de se fazer o quê? De se fazer arte, entendeu? Falei, eu vou guardar essa escovinha da L'Oreal Porque eu sei que um dia eu vou querer usar de novo Porque as duas vezes que eu fiz a californiana, gente Foi maravilhoso Tanto que eu fui muito atrás dessa L'Oreal de novo Só que saiu de linha e nunca mais voltou Feliz vez, cara Então, eu fico tentando outras tintas, né? Eu acho que a diferença nisso aqui Em questão da L'Oreal e qualquer outra tinta É a escova, entendeu? Eu acho que o que faz a diferença total É a escovinha Por isso que eu guardei essa escova sete chaves Porque eu sabia que um dia eu queria usar elas de novo Inclusive, final do ano passado Eu acho que foi em novembro Eu cheguei a comprar uma tinta da Garnier Comprei Ainda postei ela no Instagram Se vocês lembram Falando que eu queria fazer a arte Perguntando se era boa aquela tinta Todo mundo falou que era boa e tals Comprei Vim aqui pra frente da câmera Gravar pra vocês Eu tô fazendo a californiana E a tinta não pegou no meu cabelo, gente Não, não, não Não pegou Só soube ressecar a ponta, né? Porque eu tive que cuidar Mas ela não pegou Então, assim Pode ser que esse pegue Pode ser que não, tá? Eu lembro que o da L'Oreal Eu deixei 40 minutos na época E super pegou Ficou muito bonito, inclusive Então eu vou deixar mais ou menos esse tempo aqui De 40 minutos Bom, vamos lá na caixa O que fala Ah, aqui fala que tem que usar dois kits Pra cabelos compridos ou volumosos Mas como eu vou passar só nas pontas Eu acho que não há necessidade, né? Cor perfeita com 100% de cobertura Dos fios brancos Eu ainda não tenho Mas eu só tinha uma que apareceu esses dias Esse kit contém Uma bisnada de coloração em creme Com 47 gramas Uma errução reveladora cremosa De 70 ml Uma de luva E um folheto explicativo, tá? E aqui também fala Máxima cor de brilho pós-colorir Cobertura 100% dos fios brancos Cor durado É o que fala na caixa E aqui fala um monte de coisa Inclusive eu acho que fala até como O modo de usar Vamos ver Modo de uso Prova de toque De mais informações Acho que tá dentro da caixinha, né? Aqueles cuidados todos Que vocês que já pintaram o cabelo Sabem que tem que ter, tá? Vou abrir aqui Lactantes não pode usar A gente já sabe disso, né? Se não precisar nem falar Ó, esse daqui É a emoção reveladora cremosa Que seria o que é oxigenada E o volume 20, ó Feito Avon E a bisnaga Máxima cobertura Que é a coloração em creme, tá? Vem esses dois aqui Mais o informativo E a luva deve estar aqui dentro Que a luva agora vem grudada, né? Antigamente não vinha Ó, a luva aqui Eu vou usar essa luva Porque eu quero usar o kit completo Eu não gosto muito dessas luvas, não Mas eu vou usar porque a gente quer usar o kit Ih, rasgou Ai, senhor Que luta também pra tirar isso aqui, hein? Avon Dona Avon Ó As luva e Ada Vamos ler aqui Quanto tempo a gente tem que deixar isso no cabelo, cara? Preparo e aplicação Teramão Polito explicativo Já está aqui Recipiente não metálico Ih, vou ter que pegar uma potinha Pincel aplicador Tenho Toalha pra proteção dos ombros Não tenho Só tenho essa blusa aqui As luvas, bisnada de coloração e emoção Tá? Ih, gente Quero ver como é que eu vou colocar o pente Porque esse daqui Ele não vem com aquele Aquele biquinho, sabe? Caralho E agora, hein? Vamos ver o que a gente pode fazer Peraí Pronto, gente Voltei Ó, peguei um potinho E esse negócio aqui Mas eu não vou usar ele, né? Porque eu vou colocar Na escovinha Eu preciso de um jeito de pensar Pra colocar na escovinha E aplicar no cabelo Tá? Cadê o informativo? Já peguei aqui todas as coisas, ó Vou colocar tudo aqui dentro E vou dar uma penteada no meu cabelo Desembaraçar bem ele Cadê o papel? Vamos terminar de ler Ele fala aqui Super fácil de aplicar Coloque as luvas No recipiente não metálico Colocar toda a bisnada de coloração Mexer bem este creme puro Para torná-lo uma massa Então primeiro vai a decoloração, tá? Aos poucos, colocar a emulsão E misturar com o pincel Até obter um creme bem homogêneo Bom, se vai ficar homogêneo Acho que vai ficar fácil De estar colocando na escovinha, tá? Tô com medo, cara É, doutor Iniciar a aplicação Pela região frontal Ou por onde estiver A maior concentração De cabelos brancos Assim distribuir a coloração Por todo o cabelo Eu não vou passar em todo o cabelo Só vou passar nas minhas pontas Deixar agir o produto Por 30 minutos Após isso Ainda com as luvas nas mãos Massagear toda a cabeça Que não vai ser meu caso, né? E os cabelos por alguns minutos Para garantir a distribuição Da coloração por todo o cabelo Para usar por mais 5 minutos Então, nas minhas pontas Eu vou deixar isso mesmo, gente Uns 40 minutos Igual eu deixava no da L'Oreal Antes de lavar Umedecer os cabelos Com um pouco de água morna E emulsionar toda a coloração Com essa água Criando uma máscara colorante Que envolverá todo o cabelo Em um verdadeiro banho de cor Será percebida uma leve espuma Então, vou fazer isso também Nas minhas pontas Depois, por último Enxaguar muito bem Até a completa retirada Da coloração É que no meu caso Eu não vou pintar o cabelo todo, hein, gente? É só as pontas mesmo Então, vamos lá Cheias de medo Vou tirar aqui minha chave Eu comprei hoje Olha que bonitinha, gente Comprei hoje Para poder segurar o cabelo Na hora de gravar a minha maquiagem Colocar tudo para trás assim Antes de poder gravar Então, o que eu vou fazer? Vou demarçar o meu cabelo todo Nossa, agarrou aqui, ó Meu Deus Olha só o ninho que virou Anou Vou desembarassar ele Já volto, tá? Ó, partir meu cabelo no meio Lembrando, gente Que depois que eu vou deixar o cabelo agindo Depois dos 40 minutos Eu vou enxaguar tudo E vou vir com o cabelo seco, tá? Eu vou secar com o secador Para a gente poder ver bem Como eu sempre faço, né? Porque meu cabelo aqui Ele é seco com o secador E às vezes eu passo chapinha Você sabe como é que é o processo aqui Bom, da outra vez que eu pintei Eu fiz isso também Eu separei o cabelo no meio Atrás, assim E, ó, com as escovinhas Eu ia fazendo isso Tipo penteando, sabe? Assim, ó Espalhando o produto Então, é o que eu vou fazer Eu só não pegava muito aqui em cima Eu pegava, tipo, por aqui para baixo Assim, ó E ia pintando Vou fazer da mesma forma Vou misturar aqui as coisas, ó Tô muito ansiosa Primeiro é esse daqui, né? Que eles falaram, ó Primeiro é o creme, a coloração A gente tem que mexer Até ele ficar um creminho Então eu vou pôr aqui dentro Fechadinho assim Como qualquer outra tinta Aí a gente vem com a bunda aqui da tampa, ó E fura Vamos colocar aqui dentro Colocar tudo Colocando tudo, 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 tudo Eu tenho muito cabelo, né? Então tem que ser tudo mesmo Cara, tem que ter muita coragem Gente, pelo amor de Deus Não faz isso em casa Deixa as loucuras para eu fazer, tá? Deixa as loucuras Se bem que tem muita gente Que pede os cabelos em casa, né? Que eu conheço Mas cuidado, hein, gente? Eu acho que foi tudo, né? Ih, até que ele não fica escurinho, ó Ih, tem um pingo aqui ainda Ó, menina Olha aqui Será que vai dar certo? Vou mexer com essa ponta aqui, ó Do negócio? Vou mexer bem, né? Vou ter que mexer bem Ficou uma corzinha estranha Por que que eu fui cheirar isso, cara? Não, não vou cheirar isso não É muito forte Amônia pura Nossa, mordou até Deu uma Meu olho até Se eu não tô com os lágrimas Ó, misturei Aqui, ó Não vai cheirar Não vai cheirar, não Ele é muito forte Isso não vai cheirar, não Agora colocando aos poucos Esse daqui Vem que é Segura aqui de novo Pra não ter feio pente, hein? Só segura assim, ó Coloquei um tanto Mexo Mexo bem Vocês estão ansiosos? Gente, vai comentando aí Se eu sou maluca Ou se vocês eram a minha Que faz caralho mesmo na vida E se não der certo Serviu de experiência Quem é nessa turma? Mais um pouquinho Nossa, é bastante E pronto, viu, gente? Eu acho que uma só dá Não precisa ser dois, não Tá falando ali? Quem tem bastante cabelo Tem que ser dois Eu acho que dá, viu? Ó, vou colocar todo o resto Esse daqui é o que faz pintar, né? Esse daqui é a oxigenada Vou mexer Ó, vou mexer bem, ó Vou pegar um papel aqui Vou tentar fazer um teste Disso Poder aplicar Porque acho que não dá Mais dá pra colocar aqui Deixa eu ver Ai, cheiro ruim Assim, ó Vou colocar assim Mano, eu sou muito doida, cara Ó Ele fica divididinho assim Tá vendo, ó? E aí que a gente vai passando Coragem, ó Ah, tem que colocar a luva Pega a luva aí pra mim, Ellen Ai, cheiro ruim, cara Importante, tá? Vou botar a luva Não é pra escura, não Tem que botar mesmo Ah, daqui não tô pedido, ó Agora tá mais cheirosinho Eu não tenho paciência Vai colocar pra fazer, ó Ai, molhei aqui Não tenho paciência, gente Segura ela Claro que com a mão, hein Ó Vou passando aqui Então espelho lá embaixo Por isso que eu tô olhando ali, tá? E vamos lá Vamos espalhando Nossa, que cheiro Você quis pintar seu cabelo Cabou todo seu cabelo Que não pegou nada de tinta Então, foi nesse dia que não pegou a tinta Bom em você? Sim Olha, vocês que torceram por mim Vai dar certo, cara Não tô conseguindo ver direito Assim Acho que tá bom, né? Pronto Esse lado já coloquei, ó Já tem bastante E eu vou fazer desse outro Essa escovinha, meu amor Eu não Despaço dela, não Gente, eu tô torcendo pra isso funcionar Eu quero muito ficar Californiada Eu gostava muito de minhas californianas Meninas que Ah, eu gosto do seu cabelo assim Por favor, não mexe Eu vi tanto isso, gente Meninas, minhas lindas Meu cabelo cresce rápido, amigas Se não fica bom Não tem problema Porque ele cresce rápido Já, já cresce Tá tudo certo, amiga Pra mim já tá bom Mas ainda sobrou, ó Tá vendo que sobrou? Gente, eu não tenho química nenhuma no meu cabelo, tá? É bom falar isso aqui Eu não tenho química nenhuma Meu cabelo dele é virgem total Eu não tenho química nele Por isso também que eu tô passando isso daqui, tá? Vocês que têm química Ai, tá lendo minha perna Tem que fazer aí um teste de mecha, tá bom? Cuidado Aí eu vou deixar ele assim mesmo Não vou prender, não vou fazer nada Eu vou deixar o jeito que ele tá E vou esperar aí uns 40 minutos Pra ver se vai pintar Mas, ó, eu coloquei bastante produto, tá vendo? Bastante, bastante, bastante Vou deixar 40 minutinhos Que horas são aí, Elvia? Viu, olha pra mim E depois eu volto, tá? Pra mostrar pra vocês se pintou alguma coisa Se não Olha, minha bruxa comenta toda manchada, cara Eu já volto E volto com ele ainda molhado Depois eu vou lavar, tá? Já volto então, tá? Ah, que você nem por mim, hein? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui Sobre a cor que meu cabelo Deveria ou deverá ficar, tá? Meu cabelo tá escuro assim, ó Aí ele vai ficar assim o resultado, entendeu? Se a cor natural do seu cabelo é essa Ela vai ficar assim Se a cor natural é esse Ele vai ficar assim, entendeu? Se a cor é esse, vai ficar assim Então é por isso que eu peguei essa tonalidade Porque eu quero só um chocolate mesmo Na ponta Não quero deixar loiro nem nada Então é assim que fica, ó Eu espero, né, gente? Se eu não ver Já faz uns 20 minutos Que tá no cabelo E eu ainda não vi diferença nenhuma, olha Tá vendo? Não sei se tá pegando, não Se tá pintando Ai, será que de novo Eu não vou conseguir pintar, gente? Ó, tá vendo? Tô vendo diferença nenhuma na cor Pra ter 20 minutos Vou esperar um pouquinho mais E aí eu falo pra vocês, tá? Mas, ó, até agora Tá a mesma coisa É, gente Eu acho que não pegou a cor mesmo, não Ó, tá vendo? Eu vou lavar meu cabelo agora Vou secar ele com secador E volto aqui pra gente ver Se aconteceu alguma coisa Mas eu acho que não, ó Tá vendo? Que vendo assim Não mudou nada a cor Nada, nada, nada E vou fazer isso Eu vou lavar E aí eu volto aqui Pra mostrar pra vocês melhor Pra vocês verem melhor Se aparecer alguma coisa Se vai pegar alguma coisa Eu tô quase comprando super loiro Pra ver se funciona Porque não tá funcionando, não Então eu vou lavar, tá? Vou lavar, vou secar E depois eu volto aqui Pra gente conversar mais Pensei do banho Lavei meu cabelo E cara Não pintou Não pegou Eu vou secar ele agora Com secador Pra gente ver se Se aparece alguma coisinha Mas eu acho que não Porque não pintou E eu percebi que Quanto mais eu tirava a tinta Mesmo depois de eu ter tirado Todo o excesso Depois que eu passei o shampoo Saiu mais tinta ainda na água Viu o chão assim com tinta ainda Então assim Acho que quanto mais eu levava com shampoo Mais tinta saía No meu cabelo Então eu acho que ele não pegou Eu vou secar Essa toalha da cristal Essa toalha está com secador Pra ver se aparece alguma coisinha Mas eu acho que ele não vai aparecer Tá? E gente, eu só queria um cabelo desse, cara Olha Só queria um cabelo desse Essas mechas que são meus sonhos de vida Claro que eu não vou conseguir fazer isso em casa, né meu bem? Não vou Mas e pra achar um profissional Que faça desse jeitinho? É muito difícil de encontrar Então eu prefiro tentar fazer Minhas cagadas em casa mesmo Pelo menos Eu me xingo Eu me culpo E tudo mais, entendeu? Mas é isso Eu vou secar com secador agora E depois eu volto pra gente conversar mais Só que eu lavando o cabelo Eu vi que, ó Não pegou cor nenhuma É, amores Não mudou nada, ó Olhando a partir de cima e a partir de baixo Ele deu uma pequena clareada Mas Não foi dessa vez, amiga Que a gente tem luzes Não pegou mesmo Porque como eu falei pra vocês Quanto mais eu lavava Mais a tinta escorria pelo ralo, entendeu? Enfim, não pegou Mas eu não desistia Mas meu cabelo não ficou ressecado, ó Ele ficou bem brilhoso Bem bonito Ele não ficou ressecado, não O da H&E Ele ficou um pouco ressecado Mas com essa tinta não ficou, não Tá vendo? Tô fazendo assim com a luz E vendo na raiz Vendo na ponta, ó Tem uma pequena diferença Mas eu acho que só Quando bater o sol Sabe? Quando bater a luz Que vai dar pra perceber Essa mínima Quase nada de diferença Ah, mas tá bom, né? Que vai ficar feliz E vai ser as meninas Que não queriam que eu pintasse Teve muitas meninas Que falaram Pelo amor de Deus Cara, não foi isso Muitas meninas colocaram praga Pra não dar certo E ó, não deu Mas eu vou fazer Até o... Não, esse ano eu não faço mais Tá? Esse ano eu não vou mais mexer Com pintura no meu cabelo não, gente Sério Eu morro de medo dessas coisas Vocês sabem Não parece, né? Que eu tenho medo Que eu faço loucura Mas assim Como eu já fiz agora Eu não quero fazer esse ano mais não Mas no final do ano Mas talvez no começo do ano que vem Pode ser que eu vá num salão Alguém de confiança Que saiba fazer E eu faço as minhas tão sonhadas luzinhas Bom, comenta aqui embaixo Se você já usou essa tinta O que você achou Se a tinta pegou no seu cabelo O que aconteceu Deu certo? Não deu? Meu cabelo é ruim mesmo, gente Pra pegar tinta Meu cabelo ali é péssimo pra pegar tinta E eu não manjo muito, né? Tipo, tá lá Eu compro passos Se der certo a mãe Se não der a mãe também Se você comprou e deu certo Ou deu qualquer outra reação Ou não pegou também Comenta muito aqui embaixo Porque ajuda muito as meninas, tá? É como eu sempre falo A minha opinião aqui Só a minha opinião Não é tão legal Eu gosto quando vocês comentam Quando vocês falam as experiências de vocês também Então comenta muito aqui embaixo Deixe o like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Temos uma playlist maravilhosa Só com produtos Só com vídeos da Avon Aqui no canal Então já segue aqui, ó Na playlist Pra você ver lançamentos Resenhas e tudo mais Dá um beijo, meu amor No coração ali Tudo bom E a gente se vê aqui amanhã Amanhã estaremos aqui de novo Juntos lindos e maravilhosos Beijo Tchau Tchau